Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caligrafia da Misa. E hoje eu trouxe mais vídeo pra vocês de caligrafia. O nosso vídeo de hoje é de caligrafia bonita, com tipos de letra A. Então, assim, eu quero abordar aqui que nós vamos usar tipos de letra A pra você trabalhar em título, né? E também, até alguma escrita em convite, uma coisa assim. Mas, a maior parte é pra vocês aí colocar em prática na escola. Então, tipos de letra A pra você trabalhar aí na escola. Então, eu vou começar fazendo aqui, vou dar um exemplo. A letra A cursiva que a gente sempre usa na escola, bem simples, bem legal, você pode fazer aí e você consegue escrever rápido, é essa daqui que a gente tá acostumado, ó. Letra A. No tipo de letra, se você quer ela deitada, se você quiser ela reta ou inclinada, você que vai decidir. Eu vou fazer ela aqui um pouquinho inclinada, tá bom? Então, essa aqui é a nossa letra A maiúscula. Letra A minúscula, eu não preciso de pôr, que eu vou trabalhar aqui só os títulos, só a inicial, na verdade, né? Então, eu vou colocar aqui essa letra A. Quem escreve também letra de forma, a gente trabalha com essa letra A aqui, ó. Tá? Então, vocês vão começar assim, ó. Sobe, preste bem atenção como eu tô fazendo o início e o fim de cada letrinha. Essa, esse tipo de letra A. Então, esses dois tipos aqui é pra você trabalhar na escola. Agora, tem esse aqui também que você vai trabalhar na escola, que fica um pouquinho mais elaborado. Você vai fazer dessa forma, que é o que eu uso muito. E dá pra você usar na escola, porque ele não é tão difícil e ele dá pra você escrever rápido. Ó, você vem aqui mais ou menos no meio dessa linha, pra ficar mais bonitinho. Sobe, desceu, e já pega, volta, faça essa voltinha, essa laçada. Esse aqui também você pode fazer na escola, que dá super bem. Dá super certo, na verdade. Também tem esse aqui, ó, que você pode fazer na escola. Tá? O A mais redondinho. Tá vendo? Dá pra você fazer. Tem gente que mistura também a letra de forma com letra cursiva, tá? Mas o interessante é você, sempre que você escrever de forma, faça tudo de forma. Ou se você faz cursiva, faça tudo com letra cursiva. Não mistura muito, porque não dá tanta elegância na letra. Tá? Eu até vou colocar aqui, ó, escrever alguma coisa com essas letras que eu fiz, pra vocês verem aí como que vai ficar legal também. Agora, nós vamos fazer aqui letra mais trabalhada, tá? Que é a que a gente usa pra fazer em convite, pra ficar bem legal. Título também pra trabalho, se você faz aí também. Só escrever aqui, ó. Você pode usar pra trabalho ou convite, tá bom? Então, essa aqui são as letras mais trabalhadas. Eu vou colocar aqui, ó. Só pra você saber, aí você pode usar aí tranquilamente, tá bom? Então, com essa... Você pode usar esse tipo de caneta aqui, pra poder fazer a letra mais trabalhada, ó. Esse tipo de caneta, que é a brush pen. Ela é tipo um pincel, quando você aperta ela, ela é molinha. Então, dá pra você fazer esse efeito aqui, ó, que eu coloquei no título. De sobe, fine, desce grosso. Fica bem elegante essa letra aqui. E a gente trabalhar bem direitinho, pra gente ver realmente tudo direitinho, o traço fino, o traço grosso. Eu escrevo uma letra um pouco maior, pra ficar bem visível, tá? Fica bem elegante também. Então, você também pode fazer com caneta, essa caneta B, que, ó, que também deixa você trabalhar com esse traço fino e traço grosso. Então, eu vou começar fazendo com essa aqui. Então, eu vou fazer essa aqui, você pode usar aquela que eu passei agora mesmo, ó. A letra A. Peraí, gente, que não tá funcionando. Deu uma secadinha, ó. Subi o fino, desço grosso, subi o fino, desço grosso, tá vendo? Ela dá essa elegância aqui também na letra. Então, o que que você pode fazer? É... Eu vou escrever aqui, ó. Artes. Olha que bonito que fica, ó, usando essa letra. Ó, subiu fino, desço grosso, sobe fino, desço grosso. Aqui ficou meio falhadinho. Ó, sobe fino, desço grosso. Então, fica dessa forma. Olha só que elegância que fica com caneta normal, ó, tá vendo? Agora, escrevendo com a caneta pincel, quem quiser saber o nome dessa caneta, ó, essa aqui, tá bom? Aí, eu venho e escrevo. Ó, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, e assim vai. Olha só que lindo. Essa minha já tá falhando, porque eu já usei bastante, tá? Tem até que comprar mais. Mas, fica dessa forma. Olha só que bonito pra poder fazer título, tá? Aí, se você também quiser fazer título com a caneta normal, usando essa letra aqui, ó. Com esse redondo. Esse asinho meio redondo. Então, ó, vai ficar bonito do mesmo jeito. Só que, o que é que eu vou fazer? Como é uma letra de forma, eu vou usar todas as letras de forma. Que eu já fiz, tem vários vídeos aí com a letra do alfabeto, pra vocês fazerem, tá? Então, eu não vou precisar de fazer aqui, porque tem vários vídeos. É só você me seguir que você vai conseguir fazer. Olha só que lindo pra poder fazer título, tá? Essa aqui também dá pra vocês escreverem em convite. Então, é um tipo de A bem legal. Tem esse A aqui também, ó, bem legal. Pra título também. Você vai com ele, ó, sobe, desce grosso. Aí, você vem e faz uma volta aqui. E vem e sobe. Desse jeito. Tá? Então, se eu for escrever artes com esse tipo de letra, vou escrever um pouquinho inclinada, pra você ver também como que fica, ó. Aí, eu venho aqui, dou uma espaçada, porque aqui tem essa volta, né? Dou uma espaçada, faço. Só que você viu, eu usei aqui, eu fui conversar com vocês, eu usei aqui a letra cursiva. Por quê? Porque essa aqui dá a entender, quando você faz um floreio desse jeito, você pode usar também a letra cursiva, que fica bonito. Por isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas, você também, como, é... Se você usar sem floreio, igual aqui, você tenta usar a letra de forma, tá? Aqui eu fiz, por quê? Porque aqui eu tô dando a entender que eu tô fazendo, tipo, uma letra mais trabalhada. Então, ela combina mais com a letra cursiva, tá bom? Então, preste bem atenção nisso, ó. Tá vendo? Eu fiz a sua voltinha. Então, ela combinou mais com a letra cursiva. Se eu fosse fazer com a letra de forma, olha só a diferença que ia dar. Viram aqui? Já não fica tão elegante. Então, é essa diferença que eu queria mostrar pra vocês. Vocês têm que ter um olhar aí bem legal, bacana, pra poder aí misturar um pouco da letrinha. Agora, tem esse A aqui também, que a gente usa pra poder fazer convite? Ele é um pouquinho mais elaborado, ó. Começa aqui. Aqui você não vai usar pra escola, não, ó. Faça essa volta, faça essa volta aqui. Tá vendo? Desço e faço o A. Dessa forma fica o A. Vocês viram esse A aqui, ó? Ele fica bem trabalhado, então, ele fica mais bonito com esse tipo de caneta. Olha só, ó. Desço grosso, subo fino, desço grosso, sobe fino, desce grosso. Venho aqui, faço assim. Aí, eu vou escrever artes aqui, pra vocês verem. Minha caneta tá falhando, gente. Tá? Dessa forma. Olha só que legal que fica, bem elaborada as letras, e que você pode usar aí na sala de aula. Agora, com esse tipo de, ó, aqui em convite, na verdade, tá? Aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, pra vocês verem que dá pra fazer. Como a gente escreve rápido na escola, eu vou colocar aqui, ó, artes. Olha só que bonito que fica, bem legal, dá pra escrever depressa. Esse aqui, como eu falei, você vai usar pra fazer mais tudo. Começou com letra, ó, com letra de forma, faça tudo de forma, tá? Que fica bem legal, olha só que bacana. Agora, artes com esse aqui, ó, dá pra fazer também na escola. E dá pra escrever rápido, tá? E essa aqui também. Só que essa aqui, como ela não tem essa volta, como eu falei, ela vai combinar mesmo com letra de forma. Tá? Desse jeito. Então, vai ficar bem elegante sua letra, pode ter certeza. Se você não é inscrito, se inscreve e também ative o sininho, que eu vou trazer agora com letra B. Então, assista todas as aulas, que realmente você vai ter uma letra mais bonita. Vou ficando por aqui, um super beijo, fique com Deus!